Porra Ih, cara, é isso Mas enfim, pessoal É isso, pô, live de hoje é mais curta mesmo Hoje eu tive aula presencial na faculdade Foi bem complicado, cansativo Pra caralho Dois dog no lap lap É isso, pô, lepo lepo Nefudi lá em casa Nefudi lá na casa Da minha avó, como assim, rapaz? Como assim, meu rapaz? Essa frase aí Eita, rapaz, quando tá na sua avó, hein, rapaz Teve que aguentar esses barulhos lá de fudecer Na casa dela mesmo, rapaz Esse povo tá muito malicioso, rapaz Tá pronto demais, essa adolescência aí é complicada Os hormônios Aí o PDDMTS, mano Porque ela faz muito som, hein, rapaz Eita, eita, porra Gente, assim, eu não vou comentar mais nada Não vou comentar mais A live de hoje já deu, rapaz Já deu, gente Eita, 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 eita